Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro. Vamos às principais notícias da manhã. A economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, segundo o IBGE. No primeiro trimestre, a economia avançou 1%. O setor de serviços foi o que puxou o resultado positivo, com crescimento de 0,6%. A agropecuária teve variação nula e a indústria caiu 0,5%. Se comparado com o segundo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 0,3%. De 2016 para cá, a agropecuária avançou quase 15%, enquanto indústria e serviços tiveram queda de 2% e de 0,3%, respectivamente. A justiça suspendeu por 15 dias a Assembleia de Acionistas da JBS, em que seria votado se o presidente da empresa, Wesley Batista, deve ser afastado ou não do cargo. A reunião estava marcada para esta sexta. O pedido foi feito pelo BNDES e tem como justificativa o fato de que a empresa sofreu prejuízos bilionários por causa dos acordos de delação premiada entregues pelos irmãos Wesley e Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República e que implicam o presidente Michel Temer em um esquema de corrupção. Na segunda-feira, o Conselho de Administração da JBS decidiu manter a família Batista na presidência, sob a alegação de que era prematuro tirá-la do posto. O BNDES é o segundo maior acionista da JBS, seguido pelos Batista. O presidente Michel Temer foi recebido hoje pelo presidente da China, Xi Jinping. Eles assinaram 14 acordos internacionais. Outros oito são do setor privado. Entre os atos estão o licenciamento da fase 2 da usina de Belo Monte e a facilitação de visto de turismo e de negócios entre Brasil e China. Temer busca investidores para o pacote de concessões do governo federal anunciado há duas semanas. Ele deve ficar no país até o dia 6 de setembro. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.